Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Com o desconto de 46 centavos no preço do diesel já em vigor, o governo intensifica a fiscalização. Os postos que descumprirem o acordo fechado entre o governo federal e caminhoneiros podem receber multas e até serem interditados. E um número no WhatsApp está à disposição para receber denúncias. Evilásio saiu de Santa Catarina no sábado e já abasteceu com desconto. Ele está indo para o Piauí e espera também encontrar preços baixos até lá. Eu abastei lá no posto Consenso até abaixar os 46 centavos lá. A partir do momento em que receberem o diesel mais barato das distribuidoras, os postos de combustíveis são obrigados a repassar ao consumidor final o desconto de 46 centavos no óleo diesel. Esse desconto tem de ser sobre o preço que era praticado no dia 21 de maio. A redução foi possível após o governo zerar a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, reduzir o percentual do Piscofins e subsidiar uma parcela do desconto. O dono do posto que não repassar o desconto ao consumidor final está sujeito a multa que pode chegar a até 9 milhões e 400 mil reais. Além disso, ele pode ter a atividade suspensa, o posto interditado e até ter caçada a licença para atuar. Quem flagrar um posto vendendo diesel sem desconto pode enviar denúncia para o WhatsApp do governo federal, número 61991496368. Com o fim da paralisação, o governo vai se concentrar na fiscalização para que todos os itens do acordo com os caminhoneiros sejam cumpridos. Os 46 centavos, a própria BR distribuidora já se antecipou e fez o desconto de todo o seu estoque, independente de quanto ele tenha custado, na redução de 46 centavos. E o governo, nesse momento, como eu lhes disse, está se reajustando para a fiscalização disso e todo o esforço e todo o poder de polícia que o governo tem será posto no esforço de garantir os 46 centavos, como é previsto. No Distrito Federal, além de conferir a redução do preço do diesel na bomba, o PROCON está checando se os donos de postos aproveitaram a paralisação dos caminhoneiros para aumentar de forma abusiva o preço dos combustíveis. Nós pedimos a nota fiscal de compra do produto, por exemplo, de um mês atrás e por quanto o posto estava vendendo naquele momento, certo? O estabelecimento estava vendendo. E de agora, de hoje, por exemplo, quanto ele comprou o combustível hoje e por quanto ele está vendendo o combustível hoje. Se ele aumentou o percentual de margem de lucro dele, sem justificativa, então ele pode ser autuado. Marcleo está indo para Goiânia. Ele ainda não abasteceu após a redução do diesel, mas já ouviu notícias de que o preço está mesmo mais baixo. Para lá está mais baixo o preço. E vai compensar. 3, alguma coisa, 3,40, 3,80, por aí lá. A média lá está essa. Foi regulamentado o parcelamento de dívidas de microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no Simples Nacional. Sobre esse assunto, a gente conversa com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, um ponto importante desta regulamentação é o prazo de adesão que foi aberto para os microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas fazerem adesão. Vai desta segunda-feira, 4 de junho, até 9 de julho, no começo do mês que vem, ou seja, mais de 30 dias aí para os microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas participarem deste programa de parcelamento. A adesão só ocorre pela internet em dois endereços, do Simples Nacional e do ECAC, que são portais que estabelecem uma conexão com o endereço da Receita Federal na internet. São dívidas mantidas por esses microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas junto à Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional até 29 de dezembro do ano passado. São dívidas no âmbito do Simples Nacional, que é este programa que arrecada impostos unificados. São oito impostos, sendo eles federais, estaduais e municipais. Na hora da adesão ao programa, os microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas vão ter de dar um sinal à vista. Ele corresponde a 5% do valor total da dívida e esses 5% podem ser parcelados em até 5 parcelas mensais e consecutivas. O restante, 95% do valor total da dívida, pode ser parcelado em até 175 meses, ou seja, quase 15 anos, com redução de 50% dos juros e 25% das multas. A parcela mínima mensal dos microempreendedores individuais é R$ 50,00 e das micro e pequenas empresas R$ 300,00. Outros dois pontos importantes que vieram com a regulamentação são os seguintes. Esses beneficiários que estiverem em uma disputa judicial contra o governo, por conta da dívida que eles têm, eles podem abrir mão da disputa judicial e aderir ao programa. E mesmo beneficiários que fazem parte de outros programas de parcelamento, podem migrar os seus débitos para este programa que agora está regulamentado pela Receita. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom, Paulo. Obrigado por todas essas informações. Bom trabalho aí para você. E o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços abre nova fase do Brasil Mais Produtivo. O programa de consultoria melhora os processos produtivos com soluções de baixo custo para os empreendedores. A história desse empresário começou há 25 anos com o pai, marceneiro. De lá para cá, a empresa familiar expandiu e hoje são duas lojas e uma fábrica de móveis. Para continuar crescendo, Samuel procura sempre se especializar e encontrou no programa Brasil Mais Produtivo uma ótima forma para melhorar seu negócio. Uma consultoria, né? Então, ela entendeu a minha necessidade, meu fluxo de venda, meu fluxo de matéria-prima. Enfim, ela fez realmente um diagnóstico total da empresa e para a gente poder fazer a nossa produção de acordo com o que eu vendo, de acordo com a nossa produção. Segundo o secretário, o custo total da consultoria é de R$ 18 mil por indústria, sendo que R$ 15 mil são pagos pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e pela Apex Brasil. A empresa terá que bancar uma contrapartida de R$ 3 mil. Essa contrapartida das empresas, pela experiência que nós tivemos na primeira fase do programa, ela consegue ser revertida em 24 dias apenas para as empresas. O primeiro passo é fazer um cadastro no site www.brasilmaisprodutivo.gov.br. Lá haverá um questionário, o empresário responderá a esse questionário. E é importante dizer que será feita uma avaliação de aderência aos requisitos do programa. E depois, como nós esperamos também que haja uma demanda grande por esse tipo de programa, essa escolha será feita por sorteio. O programa do governo federal, em parceria com o Senai, o Brasil Mais Produtivo, promete aumentar em pelo menos 20% a produtividade das empresas participantes. A iniciativa já atendeu 3 mil empresas de todas as regiões brasileiras. Em 2018, 300 empresas serão atendidas em cinco setores da nossa economia. Setor de alimentos e bebidas, setor moveleiro, calçados, têxteis e também metal mecânico. E em 2019, mais 300 empresas. A nossa meta é que essas empresas sejam atendidas e nós possamos, de fato e de verdade, provar que o mecanismo de manufatura enxuta é útil e eficaz para o aumento da produtividade do nosso tema produtivo. Copa do Mundo chegando, não é? E o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão publicou uma norma sobre o expediente dos servidores públicos federais nos dias de jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Nos dias em que os jogos forem pela manhã, os servidores começarão a trabalhar a partir das 14 horas. Já quando as partidas da seleção forem à tarde, o período de trabalho será encerrado às 13 horas. Vale destacar que serviços considerados essenciais não serão interrompidos. Ainda segundo a norma, os servidores terão de compensar as horas não trabalhadas. O prazo para compensação é até o dia 31 de outubro deste ano. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho P изы da Saúde. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí E aí E aí E aí